Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal, quem fala com vocês aqui é o Raz e vamos lá para mais um EP da nossa série de Ark, Scorched Earth Vanilla. É isso aí pessoal, vamos seguir com a nossa aventura, eu tô aqui praticamente do ponto que a gente parou no último EP, né, a gente combinou de pegar uma criatura hoje para proteger a gente e vamos lá. Bom, vamos lá pessoal, eu já tô aqui passando um calor miserável aqui, vou lá pegar um pouquinho de água, tá difícil de refrescar, tem que ficar aqui perto na sombra, né, lugares com mais sombra para a gente não passar tanto calor. Então vamos lá pessoal, o que a gente vai fazer, tá, vamos ver se a gente pega um Raptor ou um Tigre, tá, um dos dois hoje para a gente poder evoluir aqui porque o Parasauro não foi muito efetivo, tá tudo bem, ele era level bem baixo, né, mas, enfim. Eu vou andando e comendo aqui, porque conforme eu perco a estâmina, eu preciso dar minha vida para recuperar a estâmina e consequentemente eu gasto comida e quando eu como eu recupero vida. É um ciclo, né pessoal, vamos lá. Temos um tatuzinho aqui, esse tatuzinho tá aqui faz bastante tempo já, né, aqui perto. Vamos ver se a gente pega um Raptor ou um Tigre. Eu acho que o Tigre é mais complexo, por quê pessoal? Porque o Tigre, eu acho que eu vou precisar da mesa de ferreiro para fazer a cela dele, se eu não me engano, tá. O Raptor eu faço na mão. Temos lá Galimino. Galimino é legal, viu? Só que é bem chato de pegar Galimino, né. Por que que é legal? Porque ele não aceita, ele corre bastante, aguenta uma boa quantidade de peso. Vamos ver aqui, tem Gerboa. Olha que Gerboa bonita. Eu tô sem Gerboa, né, eu preciso de mais um amiguinho. Vamos ver aqui se a gente acha alguma coisa aqui. Raptor ou Tigre. O Tigre eu não sei se vai ser uma boa, pessoal. Talvez seja uma boa se a gente mandar ele atacar, né. Mistrossauro. É, tá mal de carnívoro aqui. Eu vi um porco ali, vocês devem ter visto junto comigo. O porco é o Diodon, né. Tem Diodon aqui sim. Olha lá. Só que Diodon, ele é ruim de deitar ele. Ele é bem resistente, né. Para poder baixar o... Subir o torpor dele, né. Enfim. Vamos lá, vamos ver se a gente acha alguma coisa por aqui. É, eu tô ficando preocupado é com a nossa água, né. Nossa água é um grande problema aqui no Scotch. Nossa, tá deserto. Aqui tem uma Paracer lá. O deserto tá deserto. Olha um cavalo, um Ecos. Hum, um Ecos é bom, hein. Pelo menos pra fuga. Ah, mas eu preciso de cenoura. Eu vou arrumar cenoura aonde, né. Aí é triste. Tem que fazer caixa de... De plantio. Enfim, é uma série de coisas aí que tem que fazer. Eu acho que... Ah, ali tem um Microraptor. Eu acho que já tá começando a anoitecer aqui no Scotch. Aquilo é um tigre lá parado? Eu acho que é, não é? Nossa, tá bem deserto aqui. Assim, tipo de criatura, sabe. Eu acho que... Não, não é tigre. Não sei o que é. Aqui é um lobo. Ali tem um Dragão da Rocha. Ainda não é o momento de a gente pegar o Dragão da Rocha. Eu gostaria de um Raptor ou um tigre. De preferência o Raptor, tá. Que eu sei que eu vou fazer a cela dele facinho na mão. O tigre eu não lembro. Eu não vou ver agora porque eu tô no meio do nada aqui, né. Na hora que eu abrir o meu inventário, vem um monstro e me mata. Ah lá, um tigre, ó. Deixa eu ver. De acho, viu. Deixa eu ver aqui. Sabre. É, Mesa de Ferreira. Então aí fica complicado pra gente, pessoal. E tem dois ali. Eu vou vazar aqui já. Dragão da Rocha é agressivo, tá, pessoal. Não cheguem perto deles. Vamos ver o que a gente acha pra cá. Eu queria muito um Raptor. Quer dizer, a gente matou uma rapa de Raptor, né. E tal, pra pegar cor e outras coisas. E agora que a gente precisa de um, a gente não acha. Panguando por aqui. Galimino. Vamos dar uma olhada pra cá. Uma ovelha de novo, ó. Tadinho. Uma ovelha. Uma criatura muito versátil aqui, pessoal. Muito versátil mesmo. Que a gente vai domar também é o Tilacoleu. Tá, que é o leão marsupial. Ele é muito útil aqui. Olha lá. Já tô com sede. Vou tomar aqui o meu, meu Odri. Olha só, pessoal. As bases de Breeding. Vê se podem ver que elas demoram bastante até pra renderizá-la, ó. Tá vendo lá? Eu acho que são alossauros aqui. Sei lá. Já tá brindando alossau. Aqui eu acho que tá abandonado. Ah, tem um lago aqui. Já vamos pro... Ixi, olha o crocodilo javali lá, o dono do lago. Mas já vamos catar uma água aqui do maluco. Já tá aqui mesmo. Opa, e aí? Beleza. Só pra quem pega uma aguinha. Caramba, cara. Tão lascado aqui, né? É um deserto, deserto mesmo aqui, né? Nossa, tem um Rex lá em cima. Complicou. É bom que a gente vai conhecendo o mapa juntos aqui, tá? Essa área aqui e tal. Vamos explorando juntos. Tem dois Dragão da Rocha ali. Cara, o Dragão da Rocha não vai rolar agora. Não consigo nem fazer a cela dele, pessoal. Só se eu achasse... Ixi, cara. Tá ficando cada vez... Nossa, cara. Tem outro Rex ali, cara. Puts, cara. E agora? Preciso subir aqui. O maluco tá batendo. Um tatu. Meu Deus. Sobe. Sobe, sobe. Sobe. Não sobe, Razi. Alguma coisa me viu, hein? Vou pegar aqui. Ah, vi que terror. Vamos ver. Ixi, acho que tem que colocar a flecha. Coisa. E aí, Fumiga. Ai, Fumiga. O Rex tá pra lá. O Rex viu a ave do terror, né? Sei lá o que ele viu. Sei que eu não quero que ele me veja. Ai, ele me viu. Apenas pra que eu te quero, pessoal. Vamos, 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 vamos. Corre, corre, corre. Por causa de... Ah, escorpião. Preciso só da água desse bico. Não consegui tomar, né? Puxa vida, cara. Um escorpião aqui. Eu quero a água dele, eu quero a água dele. Aí, bebi. Deitou. O escorpião deitou. Que leve é que ele é? Trinta. O Rex tá lá, ó. Nossa, tem dois, cara. É brincadeira? O que mais? Ó, esse escorpião aqui, eu não vou querer, cara. Na boa. Acho que eu vou... Ixi, lagou. Eu vou querer a quitina dele. A quitina dele aqui era a tina. Vai, meu. Morre logo. Agora, vambora. Vou ligar o gama aqui, pessoal. Ligando o gama. Mais escorpião. Vamos voltar. Pra cá, né, que a gente vai. Não, é pra lá. Ai, tô sem... Stamina. Vamos dar uma aceleradinha aqui, porque tem um escorpião atrás da gente. Vocês devem ter reparado, né? Acho que ele continua vindo atrás da gente. Peraí, deixa eu só recuperar minha Stamina. Pra gente dar um piquezinho aqui. Nossa, a gente tá bem longe da base, tá? A gente deu uma volta bem grande aqui. Eu tô longe da base. Eu preciso subir aqui. Consegui subir pra cá. Tem subida pra cá. Nossa, super nova, pessoal. Super nova é triste. A gente vai acabar falecendo aqui. Eu não vou conseguir subir. Eu vou ter que dar a volta. É. Vamos falecer. Vamos lá, vamos lá. Acho que isso é um Rex ali, ó. Rex de outro mapa. Será que agora como eu tô com sede A minha Stamina demora pra subir Vou ensinar um truque pra vocês aqui, pessoal Essa fruta branca Espera a sua stamina, tá? Ah, mas aí tem um tigre aqui também, né? Dois É, nós vamos morrer mesmo Não vai ter jeito É, a gente não vai ter jeito A gente se afastou demais da base É, morremos Morremos pra um tigre nível 5 Bom, eu quero meu loot Porque tem, ah lá, estamos perto, tá vendo? Eu quero meu loot Porque tem as queratina Que a gente acabou de pegar, né? Então eu vou lá pegar Eu vou pegar meu loot e volto já com vocês, pessoal Até já Fala, pessoal Voltei aqui e já peguei meu loot Vamos lá Bom, vamos lá, pessoal Já peguei meu loot, tá? Tem uma limantria aqui em algum lugar Olha lá Tem uma limantria ali em cima Que é uma mariposa Não me interessa o nível dela, tá? Eu vou pegar Como pega a limantria, pessoal? Olha só Vou ensinar pra vocês, tá? Deixa ela pousar E a gente vai pegar ela Olha lá Joga a bolhadeira nela Deixa ela sair de cima dessa pedra, pessoal Beleza Jogou a bolhadeira Agora o que vocês vão fazer, pessoal? Vão pegar a cabana E vão montar em cima dela, pessoal Isso Olha só que interessante, tá? Aí vocês vão pegar o arco e flecha Com o dado sedativo E vão dar nela, pessoal Que nível que ela é? Nível 20 É um lixo Mas é o que tem Sai de perto dela Porque ela vai... Deixa eu só ver se ela tá já Não, ainda não Ela fica presa na tenda, pessoal Esse é o lance, tá? Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Porque esse negocinho é venenoso Deixa você lento, tá, pessoal? Então não fiquem perto dela Esse pólen que ela... Sai da frente, ó Esse pólen que ela solta, tá? Mais uma Vamos lá Mais uma Ô, bichinho Eles são chatinhos, viu? Isso, acertei o bizorro de... De coisa aí De óleo Nossa senhora, hein? Difícil sentir Olha lá Caiu, pessoal Caiu Ótimo Ah, eu tomei o negócio dela aqui, ó Tá vendo? Isso me deixa, ó Veneno de mariposa Sua velocidade está diminuindo E a sua regeneração também Sei lá Então é bom não tomar, tá? Beleza Eu vou recolher a minha tenda, tá, pessoal? Recolher tenda Beleza A limantra tá aqui O que que a gente dá pra ela? A pessoa fruta, tá? Então é só pegar aqui fruta E dar pra ela Eu tô morrendo Por causa da sede, né? E vamos dar pro bichinho Vamos dar aqui, ó Pá Pá Beleza Vamos lá Beber nossa água, tá? Vou voltar pra nossa base A base tá aqui na frente, tá? Eu voltei ali Os tigres já estavam Não estavam mais no meu corpo Ótimo, né? Porque tem bicho que fica Campeirando o corpo, né? A pessoa se lasca, né? Então vamos lá Deixa eu ver se funciona aqui Pra... Vamos lá, ó Então isso aqui, pessoal Fruta branquinha É muito boa pra recuperar Sua estâmina, tá? É que eu tô com sede Então não vai adiantar muito, sabe? É uma coisa contra a outra, né? Então quando você estiver correndo Muito, e tal, né? Fugindo de bicho, etc, e tal Usa a frutinha branca A seu favor O crocodilo eu acho que tá longe Dá pra gente beber aqui no cantinho Tá? Aí, deu Boa Beleza Então qual é o lance? Por que que eu quero a limântria, tá, pessoal? Porque a gente vai caçar drop Tá? É... Porque os drops tem coisa boa Tem cantinho Então vai facilitar a nossa vida Beleza? E eu já vou fazer a cela dela Porque eu já peguei aqui as coisinhas, né? As quitinas que a gente pegou do escorpião Então vamos fazer a cela da limântria Eu acho que precisa de mesa de ferreiro Deixa eu ver É... Não, não precisa ir na mão Só couro Boa Deixa eu tirar o gama aqui dentro A gente tá pegando muito É... Períodos noturnos aqui, né? Períodos noturnos não é legal Porque fica escuro, né, pessoal? Quer dizer, a gente tem no Scotch Seria dias enormes, né? Mas eu dependo do servidor, né? Então eu logo Eu dependo do horário que tá o servidor Então não tem muito o que fazer, pessoal Ah, eu jogo em servidor, tá? Servidor do Abel, joga Como vocês já sabem Então não tem muito o que fazer Sempre mantenho essa tenda no inventário, tá, pessoal? Por causa da tempestade Então é bom ter ela no inventário Beleza? Tem mais algumas carnes aqui Que a gente pegou do escorpião Vou guardar Já fizemos nossa... Nossa coisa lá Como é que chama? Nossa cela de limântria Ah, isso aqui é meu Isso aqui é lixo Não quero, não quero, não quero Não quero Eu até queria o bagulho, né? Mas agora eu não quero Vou botar aqui a nossa roupa Precisa ser consertada Mas eu não vou consertar agora Só vestir Beleza Vamos pra mais um pouquinho de vida Eu vou começar a colocar um pouco de fortitude, tá, pessoal? Pra gente resistir mais ao clima Beleza? A limântria tá lá Vamos ver se ela já domou Ainda não Tá domando Tá domesticando Ela é level extremamente baixo Não, mas não importa, tá, pessoal? Eu quero voar Pra gente pegar drop Meu lance é pegar os drops Pra gente pegar alguns itens aí Pra ajudar a gente E aí eu quero mudar daqui também Só que com a limântria não vai dar Mas a gente pegando itens Aqui os bichos voadores São os Rivens Que são... O que que é aquilo? Ah, é um aquilo É os Rivens Que são os dragões É... As limântrias E os... E as águias Que são as argentaves Tá? Vamos pegar mais um deles Aqui E aí Vamos pegar mais um bichinho De companhia aqui Que o nosso first já foi Vou deixar aqui nele Esses negocinho Que ele come Depois já fica com ele mesmo Pra se alimentar É... Muito legal esses bichinhos, pessoal Tem mais aqui Quando a gente encontrar Uns mais bonitinhos Assim de cores diferentes A gente pega também É bem legal São os... Como é que chama mesmo? As gerboas Putz, é muito legal a gerboa E ele avisa, né? Quando eu tiver o clima Ah, tem mais aqui, ó Eu vi um pulando aqui Olha lá Aqui tá meio tudo cor Cor de nada, né? Aí Esse aqui vai ser quem? Vai ser o first 2 First... Primeiro 2 É triste, né? First 2 Vamos lá, first Aí, tem até um coleguinha aí Comportamento passivo Comportamento Ele lá subiu E para de me seguir Aí Temos mais um First First 2 Beleza Show Tô aqui com a minha cela Já preparada Eu vou deixar Eu não sei quanto peso Eu acho que ela não vai Ah, também não tô pesado, cara, né? Não tô pesado assim, não É... Deixa ela domar Aí a gente vai lá E já pega ela Já tamo com a celinha aqui No esqueminha, ninja E vamos lá Show, show, show Vamos lá, pessoal Evoluir E aí a gente vai caçar Alguns drops, pessoal Né? Vamos pegar alguns drops Eu já tô nível 64 Eu acho que eu já consigo Pegar algumas coisas Né? Então vamos Vamos aproveitar É... Drops verdes Drops azuis Eu acho que dá também Que é level 30 É... Os roxos Eu não sei se é 65 É... Eu não sei de cabeça, pessoal Não vou nem lembrar A limantra Demorou 18 anos Pra domar, né? Enquanto isso A gente tá aqui Então, cara É assim Começou no Escort de Earth, pessoal É boleadeira Um dos itens Que você tem que ter Por causa dos bichos Entendeu? Vocês viram Que eu tenho usado Bastante a boleadeira Né? E pra pegar a limantra Pessoal, já aprenderam Né? Que é a mariposa É... É a boleadeira E depois colocar a tenda Em cima dela Pra ela não voar, tá? Que aí a gente consegue Pegar a criatura É... Sem precisar de traps Mais complexas Né? E logo no começo Da gameplay Porque ela é um bicho Pra você ter no começo De gameplay, tá? Isso é fato Beleza? Eu vou fazer o seguinte, pessoal Eu vou esperar ela domar Enquanto isso Também clareia aqui o dia E a gente já volta Até já, pessoal Fala, pessoal Voltamos aqui Estamos com a nossa limantra Vamos lá Que eu vou mostrar ela pra vocês Bom, pessoal Vamos lá O que que eu fiz, tá? Eu coloquei ela ali em cima Até por causa dos bichos, né? Pra não agrar na ele e matar Ela é level baixo Ela é da 20 Virou 30 É... Aqui eu botei uma escadinha Pra gente acessar ela, né? Fato E tá aqui nossa limantra, pessoal Montou no bichinho O que que eu tô colocando? Tô colocando stamina Que ela é bem ruim Então, olha só que legal, pessoal Nós temos uma mariposa, cara Olha só Ele é um bichinho legal pra voar Ela não é lenta não, tá, pessoal? Só que ela carrega pouco peso Não tem muita stamina É um piteiro Aqui no Scorch of the Earth Mas não é zoado, não É um bicho bonitinho Opa, peraí Ó É uma mariposa, cara Uma mariposa Olha só Tá? O que que ela faz? Ela voa Tá? Ela tem um... Uma proteção Que é esse... Esse... Tipo, esse já tá amanhecendo Eu tô sem o gama, tá, pessoal? Fica bonito pra vocês É... Quando você usa o botão de ataque Ela solta esse... Ih, eu tô com a stamina insuficiente já Vou pousar aqui Pra pegar um pouquinho de stamina, tá? Alimino Paracer Vamos domar tudo isso aí Que a gente vai precisar Desses bichos, tá, pessoal? E os novos também Que a gente ainda não conhece Que tem aqui no SE A gente vai domar também Se for útil pra gente A gente vai domar E em algum momento A gente vai atrás dos dragões, pessoal Que isso é bem bacana Então, pessoal É isso que é a limântria, tá? Ela voa E ela solta esse negocinho Que aqui deixa os bichos Lentos, né? E meio que atordoados Ó, alguém matou um... Ah, tem tigre ali, ó Por isso Tem um tigre pra lá Ela deixa os bichos atordoados Por isso Ixi, eu tô sem stamina Já não é um bom lugar aqui Tem um daodon pra lá Um tigre pra lá O daodon não vai vir Atrás da gente Mas, né? Tem que ficar ligeiro Ah, vocês podem ver Que ela carrega muito É que esse level também É triste, né, pessoal? Depois a gente vai pegar Uma level maior É muito ruim O level desse limântria Tá, então... Ah, tem um Procoptodon Ali Um bicho extremamente útil Pra farmar Vocês já sabem disso A gente conheceu ele No The Island Gosto muito dele Pra farmar fruta A gente vai pegar também Vamos lá Vou colocando stamina Porque vocês viram Que a stamina Tá um lixo, né? Mas é isso, pessoal Tá aqui a nossa limântria Vamos ver o bichinho aqui Olha lá Bichinho sensacional Aqui pra voar no The Island Essas Teninhas dele Dá meio que um asco, né, cara? Mas, enfim Tá aqui o nosso bichinho, pessoal Tá aqui a limântria Temos um bicho voador Isso vai ajudar bastante a gente Vamos ver se no próximo EP A gente usa a limântria Pra ir atrás de alguns drops, tá? A minha preocupação é o peso, né? Porque a gente pode pegar Algumas coisas pesadas E ela não vai dar conta Mas a gente vai se virando Beleza, pessoal? É isso Se não for inscrito, se inscreva Se gostou, deixa aquele likezão E compartilha nas redes sociais Com os amigos Se puder Pra gente crescer o canal Cada vez mais Beleza? A série tá bem bacana Bem dinâmica Aguardo os comentários de vocês Se gostam desse tipo de conteúdo Dessa maneira que a gente tá fazendo Linear, né? Vocês acompanhando todo O trajeto do Haas Aqui, farmando Pegando isso, pegando aquilo Ou conteúdos mais direcionados Tipo, vou mudar mais isso hoje Isso amanhã, etc E tal Beleza? Eu devo estar com sede Com fome Sei lá Alguma coisa eu tô Legal? Eu vou ficando por aqui Valeu, pessoal Falou! Tchau!